Fala galera, ou melhor, oi, 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 bem-vindos, bem-vindos, quero saber quem aí está faturando com oiBR3 ou mesmo oiBR4 Põe aí embaixo nos comentários e vem comigo para mais um vídeo feliz do canal Milhão Galera, chegamos na sexta-feira e sexta-feira é dia de Oi SA no canal Milhão Inscreva-se, ative o sininho de notificações Vamos compartilhar aqui as nossas estratégias e o nosso melhor entendimento sobre as ações oiBR3 e oiBR4 Eu quero saber qual das duas você tem, independente do que você tem em carteira, eu tenho certeza que você está muito feliz Se você tem oiBR3, na semana essa ação subiu 20,8% Acabou fechando o pregão de hoje, agora de pouco, a 0,87 OiBR4, por sua vez, valorizou na semana 14,8% Sensacional, não é? Fechou o pregão a pouquinho, a R$1,47 Vou falar uma coisa legal para vocês Não existe bola de cristal na Bolsa de Valores Quero convidar você a estar comigo no dia 27, que vai ser na quinta-feira da semana que vem Na primeira edição do curso de análise gráfica e técnica do canal Milhão Mais de 10 horas de conteúdo teórico e prático Estamos com as últimas vagas em aberto Entre em contato conosco pelo ato que está aparecendo na sua tela E divulga esse vídeo para o maior número de pessoas que você conheça Que queiram entrar de forma certeira na Bolsa de Valores Principalmente no Swing Trade, que é a pegada do canal Milhão, não é? Galera, o que justifica toda semana nós analisarmos oiBR3 e oiBR4? O primeiro é a liquidez desses papéis E segundo, é claro, as nossas observações para investimentos e lucro no bolso em curto prazo Dias, poucas semanas ou mesmo poucos meses Apesar de, como bem vocês sabem, também termos posições de longo prazo em OISA Qual mal tem? Quando a ação é boa, a gente investe no curto, no médio e no longo prazo Por quê? Será que não pode? Bora pro vídeo? Fica até o fim e põe aí nos comentários O tamanho da sua alegria por ter oiBR3 e oiBR4 em cadeira E aí galera, vamos primeiramente falar desta belezura Que 20.8% de valorização na semana As ordinárias de oiSA de ticker ou código oiBR3 Temos candles diários neste vídeo E é claro, a gente vai fazer um apanhado aqui As principais informações sobre análise gráfica e técnica do papel Vocês bem conhecem o canal Milhão, a gente gosta de embasar as nossas análises técnicas com notícias, não é? Ou mesmo dados fundamentalistas da empresa Como nós subimos um vídeo anteontem, já com as notícias da semana que vem A Assembleia Geral Extraordinária que está agendada pro dia 27 A gente vai direto e reto então Pro que interessa que é o lucro no bolso Ou oiBR3 na veia então Meus amigos, o que eu noto aqui, né? Após o sobe e sobe na semana Papel querendo descansar lateralmente Tem algum problema com relação a isso? Bom, de acordo com literatura técnica Com o empirismo Da escola técnica Não tem nenhum problema Aliás, é melhor que aconteça isso, tá? Então, não existe ação que só sobe e sempre sobe Porque senão, não precisaria nem de análise, não é? A gente compra ação e fica milionário Mas, o que acontece? Existem movimentos de zigue-zague pra cima E movimentos de zigue-zague pra baixo Que um cara, um belo de um dia Um tal de Charles Dow Aquele mesmo do Dow and Jones, né? Do índice, famoso índice norte-americano Da Bolsa de Valores de Nova York, não é? Notou isso E montou as premissas da análise gráfica e técnica Eu sou fanzaço dele E ele disse o seguinte, né? Que os papéis descansam lateralmente E eles descansam em três formatos O primeiro formato pode ser um retângulo O segundo, uma flâmula de alta O terceiro, uma bandeira Encontra a tendência bem pequenininha aqui, ó Uma bandeira de alta também Então, o papel sobe com tudo Descansa lateralmente Rompe a máxima e vai com tudo Rumo aos seus alvos técnicos Na nossa opinião, nesse momento aqui 21 de janeiro, né? 2022 começando de uma forma bem feliz Pra OISA, graças a Deus, não é? Lembro vocês que na semana passada Na sexta-feira foi O último dia de negociação de OIBRC Na Bolsa de Valores de Nova York, não é? Imagina então quem tinha OIBRC E se desfez da operação Ia fazer o quê, hein? Colocar dinheiro na Bolsa Brasileira, não é? É o único lugar onde você pode comprar Adquirir ações da OISA, não é? Então, eu atribuo esse aumento Do preço de OIBR3 e OIBR4 A migração dos investidores De OIBRC aqui pro Brasil O que vocês acham disso, hein? Bom, chegou o volume, não é? Um volume que distoou no mercado Um volume muito além Da média móvel aritmética de 20 períodos Que é essa linha azul aqui Que a gente rastreia o volume, não é? Chegou aqui 1, 2, 3, 4, 5 Inclusive hoje, volume acima da média de novo O que me faz acreditar De acordo com as premissas de Dow Que papel vai descansar lateralmente E continuar subindo, tá? Na minha opinião, testa 93 centavos Nesse momento aqui, resistência importante, né? Já fora num passado recente suporte, não é? Lei da alternância da análise técnica Ou mesmo lei da bipolaridade Lá pra cima tem 1 real E depois tem 1, 04, na minha opinião A linha laranja horizontal Estamos fazendo análise pra curto prazo, tá? Tem que deixar bem claro pra vocês Que o canal 1 milhão é um canal de swing trade, hein? Bom, vamos lá agora pra indicador Para mostrar pra vocês alguns fatos Será que o IFR mandou sinal de saída Quando ele tocou no limite de 70 e desceu? Bom, pra começar ele não tocou Nenhuma das vezes aqui no limite de 70 Então não tem sinal de saída técnico por ele, tá? E o estocástico, hein? Saiu daqui de baixo Mandou sinal certeiro de entrada Aliás, o IFR também mandou, não é? Aliás, antecipando o rompimento da LTB Por um pseudo, posso chamar assim Pivô de rompimento Que depois, no dia seguinte A gente confirmou, não é? Que de fato era um pivô de rompimento Nós falamos isso no vídeo da semana passada Se vocês tiverem curiosidade Acessem o vídeo anterior Não o que nós subimos anteontem Mas da sexta-feira, da semana passada Com a montagem e a explicação da estratégia Que nós usamos para, até agora Estar colocando 20,8% de lucro Por enquanto, está na corretora Mas se bobear, a gente põe no bolso sim Porque 20,8% chama atenção Caramba, claro que chama atenção Do lado do estocástico aqui Pode falar o seguinte Pragmaticamente falando Mandou um sinal de saída? Meus amigos, mandar, mandou, tá? Mas ele pode ter mandado um sinal aqui E depois subir novamente para a região de sobrecompra, tá? Porque se estiver montando, por exemplo Uma bandeira em contratendência aqui Que é o natural da bandeira de alta, não é? É natural que ele venha para baixo Escorregue aqui e depois suba Então muita calma nessa hora Antes de segunda-feira Já sair vendendo as suas ações, tá? Muita calma nessa hora Tem chegado volume no papel Quando chega volume no papel A música acelera, tá? Então assim Nas condições normais Chega volume no papel O preço sobe É o volume que sustenta a valorização dos preços E tem chegado, tá? Então falar pragmaticamente o seguinte Sai segunda-feira de Oi BR3 no curto prazo No Swing Trade Porque o estocástico mandou sinal de saída Bom, tem que pensar muito, tá? 20.8% de fato é muito atrativo, tá? Mas tem que olhar Primeiramente o perfil de vocês Não conheço todos vocês Entender o que vocês querem Se vocês têm de fato Esse viés de entrar e sair No curto prazo rapidamente Como eu, por exemplo Então tem que entender melhor Ou você é aquele Swing Trader Mesmo que quer investir em Oi BR3 De repente em um mês, dois meses Tem que ver o que você quer, meu chapa, tá bom? Eu sou mais focado em curto prazo, tá? Então eu entro e saio do mercado Dentro de uma semana, preferencialmente Dentro de algumas semanas Porque eu gosto disso Mas nem todo mundo gosta Então tem gente que gosta de Day Trade, por exemplo Eu não gosto Mas tem gente que curte Day Trade, não é? Então tem vários perfis aí Que o canal Milhão atende, né? Bom, critérios técnicos estão falados Então, na minha opinião Frente ao volume que tá chegando aqui Pra mim vai continuar subindo Então aí é uma questão de stop loss É uma questão de gestão do lucro Isso é gostoso de falar pra vocês Gestão do lucro A gente já tem o lucro Agora a gente suporta até quanto De repente num viés aqui de queda Na segunda-feira 5% será que você suporta? Então o que não pode é devolver tudo, não é? 20,8% Se você não levar nada no bolso Aí fica difícil, não é? Mas de fato O canal terciário tá bem robusto Aqui chegando o volume Na minha opinião vai subir Bom, falei na primeira parte, né? Ninguém tem bola de cristal na bolsa de valor Mas as observações dos fundamentos técnicos Aqui de OIBR3 no curto prazo Me faz entender que de fato Vai continuar subindo Bom, não fiquem bravos comigo Se isso não acontecer Em condições racionais, não é? Porque às vezes a bolsa também É irracional Afinal de contas, né? Estamos falando de ser humano Psicologia de mercado Psicologia das massas Aliás, é isso que a gente busca Cada vez mais entender E compartilhar o nosso conhecimento Nos cursos de análise técnica Do canal Milhão Na quinta que vem 27 Tem mais um, hein, amigos? Bom, vamos falar de OIBR4 agora? Outro chuchu beleza, não é? Valorizou na semana 14,8% Mesma história Rompeu o LTB Viés de alta também Volume chama a atenção Apesar da menor liquidez de OIBR4 Frente a OIBR3 Chama a atenção Destoou o volume, não é? Quem acompanha o canal Milhão Já há mais tempo Sabe que o curto mesmo de fato É incrementos graduais de volume Não somente um volume pontual Aquele pico de volume num dia só Aí eu me assusto um pouco Voltando aqui atrás Tá robusto o OIBR3 O OIBR4 nem tanto Mas tem chegado na média móvel Aritmética, tá? Isso é drive importante pra vocês, hein? Média móvel aritmética Tem que ser atendida Na maior parte dos dias Essa coluna aqui de cor verde Tem que chegar perto dela Ou mesmo superá-la Como aqui, ó Isso aqui que vai garantir de fato A continuidade da movimentação de alta O que que tem por aqui, hein? Mesma história Teste de resistência Em R$1,49 Papel fechou hoje a R$1,46 Escapando daqui Vai ser só alegria, hein? Na minha opinião Próximo alvo técnico é R$1,72 Linha rosa Depois R$1,85 Depois R$1,91 Diz respeito a máximas isoladas Aqui atrás Do mês de outubro do ano passado Tem sinal de venda por aqui? Pelo IFR não tem, tá bom? Pressão compradora no papel Estocástico aqui bem comportadinho, né? Sem sinal de venda A linha vermelha tá agora lateralizando Mas indicando também pressão compradora Claro, né? A pressão compradora é isso aqui, ó Chegada de volume aqui Que a gente espera que na semana que vem Continue subindo Tanto em Oi BR3 Quanto em Oi BR4 Os candles alternados aqui São naturais Na minha opinião São bem saudáveis, tá? Pode lateralizar No formato de retângulo Flâmula ou bandeira Contanto que rompa Continue subindo E aí drive importante De fato Esse carinha aqui Em Oi BR4 também Que é o volume Beleza? Acho que a gente passou a régua, hein, galera? Sexta passada Postamos um vídeo com a estratégia Quarta-feira Revisitamos a estratégia Quinto papel subiu de novo Tá descansando lateralmente Na minha humilde e modesta opinião Fechamos então com Oi BR3 Oi BR4 Continue conosco Muito obrigado Pela sua presença aqui no canal Milhão Pela sua audiência Inscreva-se no canal Se não é inscrito Compartilhe o vídeo de Oi SA Oi BR3 Oi BR4 Aqui colocamos o nosso melhor entendimento Sobre análise gráfica e análise técnica na veia Abraço a vocês Ótimo final de semana Tchau, tchau 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 Tchau